Chegou uma encomenda dos Correios na casa de um salafrário e ele pegou o pacote e olhando pra lá e pra cá, não, ele não tava nem preocupado. Eba, vou me dar bem. Deu bem, foi um tejo e preso, né, Halime Góes? Foi isso mesmo, viu, Rodrigo? Entre essa operação em conjunto da Polícia Civil e Polícia Federal, esse homem foi preso ontem em dois córregos, então, por receber notas falsas pelo Correios, viu? O que aconteceu, Rodrigo? Como você disse, os policiais já estavam investigando e quando esse homem recebeu a encomenda, ele foi surpreendido, então, com a presença dos policiais e foi preso em flagrante. Dinheiro falso, viu, Rodrigo? Mais de 3 mil reais em notas falsas. Precisamente, 39 cédulas de 100 reais, viu? Esse homem, ele foi encaminhado, então, à delegacia da Polícia Civil de dois córregos, onde teve a prisão confirmada em flagrante. O caso agora está a cargo da Justiça Federal. Caso condenado por falsificação de moeda, esse homem poderá receber uma pena entre 3 e 12 anos de prisão. Isso tudo aconteceu ontem em dois córregos, quando ele foi receber a encomenda. E é isso, foi preso em flagrante. Rodrigo.